E hoje eu inicio o programa com um entrevistado muito especial, o doutor Nilton Eduardo Guerreiro, neurologista e neurocirurgião de Marília, que se deslocou para gravar aqui conosco. Bom dia, doutor Nilton. Bom dia, Maíta. É sempre um prazer renovado estar aqui com você para discutir um tema de neurologia. E há quantos anos que a gente já grava, né? E eu fico muito feliz em saber que o senhor saiu lá de Marília para vir aqui em Prudente. Gostou aqui da nossa emissora? Sim, excelente. Um ambiente muito gostoso, agradável. E esperamos discutir o tema para informar alguma coisa para os telespectadores sobre essa doença que está aumentando muito a sua incidência, dada as características próprias. Que é o Alzheimer. Nós vamos falar hoje sobre o Alzheimer. Começando então, explica certinho para os nossos telespectadores o que é o Alzheimer. É um tipo de uma demência? As pessoas confundem? Então, essa é uma coisa que é interessante explicar. O Alzheimer é uma demência. E o que é uma demência? A demência é uma degeneração. As doenças demenciais ou as síndromes demenciais são doenças degenerativas do sistema nervoso central. Quando, especificamente, demência do sistema nervoso central. E no caso do Alzheimer, ela é a mais comum. Mas nós temos a demência de pique, demência frontotemporal, demência de bisvangue. Mas a mais comum é a demência de Alzheimer. E existe uma causa? É a questão da idade? A partir de quando? Explica um pouquinho para a gente. Então, não existe uma causa conhecida, bem determinada. Mas, certamente, a idade é um fator de risco. E, principalmente, a hereditariedade. Ah, sim. Sim, porque... E aí, como é que fica? Pessoas que já têm uma certa idade que adquirem o Alzheimer e pessoas que, às vezes, são até mais velhas. Mas velhas não passaram por isso. Por quê? Isso vem da qualidade de vida da pessoa, alguma coisa, tirando a parte da hereditariedade? Sim, existe isso, sim. E essa é uma das maneiras até que se recomenda um estilo de vida adequado, né? Com relação à dieta, com relação ao controle de outras doenças que, porventura, a pessoa tenha, como diabetes, como a hipertensão arterial, as deslipidemias, que são as alterações das gorduras, né? Triglicérides e colesterol. Hábito inadequado, como o tabagismo, né? Que deve ser evitado. Enfim, quando a pessoa tem um hábito saudável de vida, um convívio social muito bom, um estímulo constante, é possível que isso consiga retardar o aparecimento da doença Alzheimer, se houver um determinismo hereditário. Na sua experiência de consultório, dá para se falar se ela acomete mais homens ou mulheres? É muito parecido, mas a frequência para a feminina é ligeiramente maior. Maior? E a partir de que idade? Então, a descrição da doença pelo médico alemão, o Dr. Louis Alzheimer, foi numa paciente de 55 anos. Então, se você tem na sua família antecedentes ou antepassados de linhagem direta, né? Pai, tios, avós, que começaram a demenciar na idade de 50 anos em diante, fique preocupado ou comece a tomar esses cuidados, porque a chance é grande de ter essa demência. E quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas, Dr. Newton? Então, a queixa mais comum, e aí a gente vai colocar também a idade, da família que leva o idoso ou ele mesmo que vai espontaneamente no neurologista, é o esquecimento. Esquecimento para fatos recentes. É a mais comum. Mas esse esquecimento no dia a dia de uma pessoa também, numa vida corrida, agitada, estressada, é normal, não é? Isso. É normal. Aí o que é que precisa definir quando vem pra gente? O que é o envelhecimento normal e o que não é o normal, não é? E não é fácil definir isso. O esquecimento. Isso. E o envelhecimento normal nessa área da cognitiva. E não é fácil definir isso, não é? Mas, em geral, o que a gente usa pra colocar e começar a juntar as peças desse quebra-cabeça, é que, normalmente, o indivíduo que vai espontaneamente procurar, ele reconhece que tem um problema. Já está preocupado. E outras pessoas já perceberam. Em geral, esse tem um déficit que se chama déficit cognitivo leve, que não é uma demência, não é? Ele vai ter afetado apenas uma área da cognição, como, por exemplo, o esquecimento, o amnésico. E existe essa característica mesmo, que a pessoa esquece fatos recentes, mas lembra de fatos antigos? Isso é real? É real. Então, essa é a primeira queixa. Fatos recentes. Porque quando o cérebro tem alguma alteração, mesmo que seja um envelhecimento normal, ele consegue lembrar-se de coisas muito remotas, porque ele gravou isso, foi pra uma parte da memória, chamada memória remota, em que ficou fixado no momento que ele tinha o cérebro normal. E agora, já com a deterioração, ele não consegue mais fixar na memória remota os dados mais recentes. Bom, fala um pouquinho pra gente, então, como é feito o diagnóstico e o tratamento? Então, o diagnóstico não tem, assim, um exame específico. É mais clínico. É, é bem clínico. Existem os chamados marcadores biológicos, que estão se usando apenas experimentalmente. Porque hoje seria muito complicado você ter um teste pra falar, você vai ter Alzheimer e não tem tratamento, ou o tratamento é paliativo, então isso geraria uma situação muito estressante. Mas, para experimentar, já existe marcador e é possível se determinar. Existem apenas três itens que a Academia Americana de Neurologia considera como importantes pro diagnóstico. A ressonância nuclear magnética de crânio, a dosagem de vitamina B12 e a dosagem do T4 livre, que é o hormônio da tiroides. Só esses três. Claro que a gente usa outros exames, especialmente pra excluir outras doenças com morbidades, né? O indivíduo que é alcoolista, que pode ter uma insuficiência hepática, então ele está com alteração cognitiva, mas por conta de alterações outras metabólicas geradas pela insuficiência hepática. Ou o indivíduo que tem insuficiência renal, então tem altas taxas de ureia e creatinina, então isso vai afetar a cognição. Então, os outros exames são mais, assim, no sentido de excluir. E existe agora também, já possível, a ressonância com o composto B de Pittsburgh, chama. Esse tipo de ressonância, ela quantifica em vivo a quantidade da proteína chamada beta-amiloide, a proteína tal, que é a causa da degeneração do neurônio. Então, existe essa possibilidade. Mas, no dia a dia, é mesmo a clínica e a aplicação de alguns testes psicológicos ou neuropsicológicos, como a escala de demência, o mini-mental, que é o exame mínimo de estado mental, e também quando existe depressão e demência. quem é o quê, quem causou o quê, quem veio primeiro. Certo. E a questão do tratamento tem a ver com a progressão da doença? Como que a doença vai progredindo? Depende de cada pessoa? Sim. Por exemplo, se questiona se o déficit cognitivo leve, é um pré-estágio, um estágio inicial do Alzheimer. Que é aquele indivíduo que tem o esquecimento e tudo mais, que começa a interferir com as atividades da vida diária. Certo. Aí que leva a preocupação. E que outros percebem. Mas esse indivíduo, normalmente, ele não consegue lembrar o nome de uma pessoa, mas, daí a pouco ele lembra. Então, isso é o déficit cognitivo leve ou quase que o envelhecimento normal. Mas, quando a coisa começa a ficar complicada, ele começa a ter, além da questão amnéstica, a memória, mas também dificuldade de fala, dificuldade de linguagem, dificuldade de se organizar e planejar, aí, sim, a gente pode estar indo para um quadro demencial. Certo. E, em se tratando de demência, aqui no Brasil, autorizado, inclusive no Serviço Público de Saúde, para a medicação para Alzheimer, são três. E uma das, a quarta que existe, não está disponível no serviço de alto custo, mas três, sim. Que não são medicamentos que tratam a doença, mas tratam sintomas da doença, né? Para amenizar essa situação. É. São três que chamamos que agem pelo mesmo mecanismo. E pode dar uma segurada na progressão do doença? Em 25% a 30% dos casos, nós teremos uma diminuição da progressão, uma redução da velocidade de progressão. Claro que você vai associar também outros estímulos, orientar a família a fazer estímulos, fisioterapia. Tudo que vem a estimular o paciente, melhora ou consegue diminuir ou frenar, pelo menos, a velocidade da demência, da evolução da demência, que é um quântum contínuo no caso do Alzheimer. Porque, infelizmente, é irreversível, não tem cura, né? Então... É, então. Os processos que... Não existe, assim, nenhum medicamento que consiga parar este processo, né? Desde que ele se inicia. E, na realidade, ele se inicia bem antes, né? Quando aparecem os sintomas que levam a família a procurar um médico, o próprio paciente procurar um médico. Estima-se que a fase não declarada da doença pode se iniciar de 5 a 10 anos antes dos primeiros sintomas. E uma das características é a perda do olfato. Pode ser uma coisa relatada lá atrás, que é o início. Ou, então, aqueles casos de depressão crônica recorrente. Pode ser já o início da demência e não exatamente uma depressão. Infelizmente, o nosso tempo é curto, tá? Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação. E, para a gente encerrar, o senhor já falou o tipo de vida, né? Que pode ajudar. Essa questão de trabalhar o cérebro, a cabeça, com leituras, palavras cruzadas. Isso pode realmente ajudar também? Sim, ajuda. Existe o que chamamos de neuroplástica. Isso também pode prevenir a doença? Também. É um daqueles aspectos que, talvez, por uma melhor... Você está mais... Melhor inserido no seu ambiente... Você está trabalhando o seu cérebro. É. Você não estimula fatores que fariam ou deflagrariam aquela questão sua hereditária. Isso é sabido, é bem? Então, é importante fazer isso. E, o que a gente poderia deixar, assim, de recado aos telespectadores, é que a gente vem para essa vida sem nada. Vai sair dela sem nada. E, nesse meio, a gente fica procurando coisas que não vamos levar. Correndo atrás, ninguém sabe de quê. Isso. Então, é viver bem, amar, perdoar sempre e aproveitar esse tempo, que é um dom divino que a gente recebe, né? Vamos para a lógica. Por exemplo, as pessoas praticam atividade física para melhorar o corpo. As pessoas se alimentam corretamente e, até para você ter uma perda de peso, você tem que trabalhar a questão da alimentação. Então, eu acho que, realmente, a questão do Alzheimer, o cérebro tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado, sim. Sem dúvida. É uma questão de lógica por tudo que a gente vê. E tudo isso que você comentou, exercício, também ajuda o cérebro. Doutor Dito, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Agora já aprendeu o caminho, hein, de Marília para Prudente, espero mais vezes aqui. Espero voltar, sim, sem dúvida.